Em Brasília, 19 horas. Atenção para o comunicado do Sr. Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meus caros e queridos e colegas e companheiros do meu Brasil, vim aqui pra dizer pra vocês que quando estive no Complexo do Alemão, ela tava lá, a valesca da gaiola das popozundas. Conheci o Lula no Complexo do Alemão, e ele não tirou o olho do meu popozão. Com todo respeito, Sr. Presidente, você gostou de mim, e o seu olhar não mente. Mas Sr. Presidente, o meu papo é outro, sou popozuda e represento a voz do morro. O Lula é do povo, escuta o que ele diz, favela tem muita gente que só quer é ser feliz. Que de uma que nada eu vou pra casa civil, vou pôr o som na caixa e balançar o quadril. O funk não é problema pra alguns jovens solução, quem sabe um dia eu vire ministra da educação. DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão. Porque a valesca agora é ministra da educação. Olha aí o equilíbrio. O Lula é do povo, escuta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão. O funk não é problema pra alguns jovens solução, quem sabe um dia eu vire ministra da educação. O funk não é problema pra alguns jovens solução, quem sabe um dia eu vire ministra da educação. O Lula é do povo, escuta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão. Olha aí o equilíbrio. O Lula é do povo, escuta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão. O Lula é do povo, escuta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão. O Lula é do povo, escuta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão, DJ solta o tamborzão.